Baseado nos requisitos que você listou para contratar o melhor candidato para o cargo, olhe para si mesmo e lhe dê uma nota de 0 a 10 para cada um desses requisitos. Ao final, analise se você se encaixa no perfil que você mesmo está procurando no outro. Você se contrataria? Olá! Em seu último episódio, o gerente nacional de suínos da Grosséries Multimix, Edmo Carvalho, fala da importância do planejamento em todas as ações realizadas na atividade. Confira! Olá, meu nome é Edmo Carvalho, sou gestor da linha de nutrição de suínos da Grosséries Multimix e vamos recordar um pouco que no último módulo, eu selecionei e abordei um dos elementos produtivos mais importantes para o sucesso de qualquer atividade, que são os recursos humanos e que o ponto de partida para o sucesso é ter um bom planejamento da atividade de entrevista e seleção de pessoas. E para aquecer as turbinas, vou sugerir a seguinte dinâmica. Vamos supor que você é ou foi promovido a gestor do seu setor e precisa contratar um colaborador. Liste quais os principais requisitos, no mínimo cinco, que você irá analisar e levar em consideração para escolher essa pessoa. Baseado nos requisitos que você listou para contratar o melhor candidato para o cargo, olhe para si mesmo e lhe dê uma nota de 0 a 10 para cada um desses requisitos. Ao final, analise se você se encaixa no perfil que você mesmo está procurando no outro. Você se contrataria? Obviamente, você deverá ter competências distintas ao cargo que você está contratando. Todavia, tome cuidado no planejamento em relação às exigências que você está buscando no outro. Então, essa dinâmica tem a finalidade de alertar que todo planejamento deverá ser factível. Mais vale um planejamento simples, bem implementado, do que um planejamento grandioso e mal executado. E isso pode ser uma das causas de alguns projetos não decolarem. Há uma diferença muito grande entre elaboração, planejamento, ideia, criatividade, com execução, com implementação. Ideia e criatividade é legal, importante, mas deverá ocupar só uma pequena parcela do seu trabalho. Se você não tiver com a maior parte do seu tempo dedicado à execução e implementação, muito provavelmente você não conseguirá realizar o que você planejou. O que você planejou. Portanto, tenha muita atenção a isto. Ou seja, você deve ter um foco muito grande na execução. E, uma vez que o planejamento é um processo que consome muito tempo e dinheiro, acontece de recorrermos ao planejamento apenas quando é realmente necessário ou quando a relação custo-benefício nos obriga a planejar. Portanto, saber identificar os pontos críticos no sistema produtivo é fundamental para iniciar o processo de melhoria que, acompanhado da utilização dessas ferramentas de gestão e ação sobre eles, poderão auxiliar na melhoria da eficiência dos processos e aumentar a lucratividade da atividade. E, portanto, diante de tantas incertezas, deixo aqui a dica final para não empregarmos nosso tempo nos preocupando com o futuro ou tentando adivinhá-los. Em vez disso, será melhor usar nosso tempo construindo o futuro que queremos para nossos negócios. Muito obrigado. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!